Música Sistema de agendamento para o porto online se a rua falha e a fula maior Música Preocupação pública quando o sistema online deve atuar o agendamento online onde trata o passaporte e continua a ser o problema Tuir diretor executivo, tecnologia e informação no comunicação com a TIC Timor Dada um sistema que deve ser simultaneamente Também agendamento online na CUNA Então fula em abril, não é e fula em maio, mas deve ser o agendamento FON Desde o início da antena, qualquer sistema que foi implementado Láus, 100% perfeito Sempre havia problemas, mas depois de Láus, sempre havia problemas Mas ainda não é Láus, mas não é que é fatal Se está caro karé, está caro honesto de dia que nem Agendamento, é lamentável no INSAD Mas bem agora da UNA Agendamento, não é full, tem até o maio E talvez regista Também, hoje em fevereiro ou até o abril Na CUNA Então quer dizer Lamentável, não é a situação A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL